Xéô, Motumá, Xé, Kukuiu, Golofé, a todos vocês que nos acompanham aqui através do canal Tenda de Santa Luzia E hoje nós vamos falar sobre como fazer um banho pra você se aproximar do seu Exu Guardião Pra você descobrir quem é o seu Exu Guardião Mas antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho das notificações, compartilhar com seus amigos, dar aquele like Gente, fazer comentário é muito importante pra nós, né? Quando vocês fazem isso e se engajam mais no canal, isso colabora bastante com a gente, tá bom? Força, luz e resistência, fé em Deus e pé no chão! Então, como fazer um banho para você entrar em contato com seu Exu Guardião, né? Esse é o tema que a gente vai abordar hoje, né? E esse vídeo, gente, é para você que tem necessidade de descobrir quem é o seu Exu Guardião Há já visto que você passa o tempo todo atrás de jogos de cartas, de bolsos e outros oráculos E muitas vezes, ali, diante daquele oráculo, se apresentam sim, ou o Exu ou a sua Pomba Gira Mas o que muitos não explicam é como isso acontece Muitas vezes, o seu Exu Protetor ou Guardião termina que enviando outro mensageiro E, de repente, o oráculo lista apresenta para você um Exu ou uma Pomba Gira Que está lhe acompanhando naquele exato momento Tempos depois, quando você começa seu desenvolvimento médium único A pessoa se depara com sonhos e sinalizações médium únicas Apresentando outro Exu e outra Pomba Gira O que causa um desespero perturbador naquela pessoa Isso você sabe por que acontece? Pelo imediatismo do ser humano em dar nome a tudo que sente E termina perdendo o mais bonito do processo de desenvolvimento médium único O que é dar tempo ao tempo O que eu quero te dizer Que você não precisa saber o nome do seu Exu e da sua Pomba Gira Para eles atuarem na sua vida Que isso precisa ser algo seu com a sua espiritualidade Então eu vou te dizer aqui como isso pode acontecer Em primeiro lugar, você vai precisar de uma vela branca número 5 Um copo americano com água mineral ou filtrada Sete folhas de pimenta Sete folhas de limão E um pedacinho da folha da planta Comigo ninguém pode Você irá pegar o copo americano Lavar com sabão neutro Pegar a vela Defumar esta vela Defumar as folhas de pimenta Defumar a folha de limão E um pedaço da folha de Comigo ninguém pode Coloca-se um litro de água para ferver E quando ferver apaga-se o fogo E coloca-se as sete folhas de pimenta As sete folhas de limão E um pedacinho da folha da planta Comigo ninguém pode Depois coloca-se para abafar 10 minutos Logo após esses 10 minutos Você irá coar em uma bacia de barro ou de vidro Coloque em um cantinho da garagem, no quintal E para quem tem apartamento Pode fazer isso na sacada Acenda a vela e consagre esse banho Dizendo dessa forma Eu como criatura de Deus E feita a sua imagem e semelhança Venho invocar a força do meu Exu Guardião Para que ele possa se manifestar Ou através de sonho, intuição Ou qualquer forma de manifestação médium única Peço que o Senhor possa estabelecer em mim A proteção e a força Para enfrentar as dificuldades cotidianas Esse procedimento, gente Ajudará você a se aproximar cada vez mais Do seu Exu Guardião O dia da semana para você realizar esse ritual É na segunda-feira De preferência no horário da noite Posso garantir Posso garantir que essa é uma forma segura De você se aproximar do seu Exu Guardião E ele se manifestar de forma clara para você Que Deus abençoe cada um de vocês E que minha mãe Oxum Possa trazer muitas riquezas Material e espiritual Achei